Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje top speed parte 2 testando os combustíveis A gente testou no último vídeo o metanol comum, aquele metanol que é vendido como solvente E hoje o teste que vocês estão esperando já há vários dias, o teste com o MM Race Full O metanol mais pica que está tendo no momento rapaziada Então estamos aqui ainda com o Nego Bala, o piloto Tomando uma aguinha aqui para poder gerar o radiador Para poder gerar o que? O radiador? Vamos refrescar o piloto Ah então vai A água não pesa nada Mas eu tenho que refrescar o camaramento também, mandar um pouquinho de água depois O piloto está fresquinho, torta também Rapaziada então, como vocês viram no último vídeo A moto está abastecida Metade do tanque? Ou o tanque está cheio? Está cheio Está cheio mesmo, para não der erro né? Para evitar alguns problemas Para evitar alguns problemas né? Então o tanque está cheio, esse tanque eu creio que cabe em uns 7 litros neguinho? Eu acho que é um pouquinho mais mano Um pouquinho mais de 7 litros? Então rapaziada, para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo Vou explicar mais uma vez A gente testou o metanol Aquele metanol que é vendido no tambor de 200 litros Que ele é vendido como solvente, que é para limpeza de peça Então é o metanol comum que todo mundo usa E a gente vai usar o metanol MM Race Full Pega ele para mostrar para a galera aí que é bom Mais uma vez, a galera que não acompanhou o último vídeo E está chegando agora Olha aqui rapaziada Esse metanol que eu estou falando para vocês Esse daqui é o brabo do momento É o metanol da MM Rapaziada, entra aqui no Instagram deles Certo? E vai ver os combustíveis que os caras fazem Eles também fazem nitrometano É isso aí Nós também vamos testar no próximo vídeo Então colocando uns 75% de nitrometano Fazendo a parte de acerto também É isso aí então rapaziada Então guarda o nosso combustível sagrado aí Esperar o Neigubala tomar um copo d'água Quantos quilos pesa um copo d'água desse? Não é quilo, é grama É grama? Porque aí vai perder um pouco de velocidade, né mano? Um meio por hora É, 0.2 Então vamos ver aí o último vídeo Para quem acompanhou Sabe como foi E para quem não acompanhou eu vou explicar O último vídeo a moto deu 216 por hora Nem eu esperava 78, 74, 76 Uma variação aí de sonda Eu achei que ele ia falar com 78, 79 quilos em cima Não É mesmo, é bom lembrar Com apenas 8 Eu pesei hoje Porque eu amanheci com dor de garganta Míseri corcete perto de mim Não, aqui é por causa que Ah, entendi Tem menores assistindo o vídeo Ó Aí tipo assim Eu peguei E fui lá na farmácia Comprar o remédio Mas você pegou o que? Peguei o dinheiro A carteira, né? Ah, você falou Eu peguei e fui na farmácia Você pegou a moto e foi na farmácia? Não Peguei o cartão e fui lá na farmácia Tem que pegar alguma coisa Aí beleza, né mano Eu estava passando pela porta da farmácia Eu falei Mano Ela está me encarando Eu vou Vou arriscar, né? Eu não devia ter pesado, mano E aí? O água deu 83 quilos, mano 83 quilinhos Então Será que o combustível A gente só colocou combustível A gente não mexeu em gicle Nada Se caso a sonda subir muito Eu vou abortar O neguinho vai abortar o teste A gente vai vir mexendo em gicle E é o que a gente quer Que a sonda sobe A um ponto De ter que mexer no gicle Mas se caso A sonda Não subir muito E deve passar o teste A gente vai Vamos ver se vai dar Um pouco mais de velocidade final Ou Dando a mesma velocidade Só que mais rápido Também É vale É aceito, né? Porque eu acho que o combustível Não vai mudar Tipo assim Da água para o vinho Uma moto, né mano? Mas beleza, então Agora vamos partir para o início Do trajeto de novo E partiu Caralho Porra Quase caiu Comou tudo, que é bom Suspensão não tem essa porra, caralho Rapaziada Aconteceu um imprevisto Aqui no meio do caminho O que aconteceu, rapaziada? Nego Bala Culpa do Nego Bala Isso daí, viu? Não colocou A Batarovski Para carregar O neguinho foi dar uma passada Deu erro de sonda Isso mesmo, neguinho? É, o erro de sonda Foi Ela acusou aqui no código Daqui na Futec, né? Aham Que era Bateria É isso aí Então a gente teve que voltar Na oficina Carregar a bateria Para voltar aqui Então nesse meio tempo Já está quase Para escurecer, mano Isso aí, mano Certo? A última chance do dia É isso aí Então agora a gente vai ver realmente Se vai dar algum tipo de resultado Em relação a um combustível E detalhe Sem mexer em nenhum tipo de chiclagem É só tirar o combustível E colocar outro combustível Então A gente não vai mexer em chiclê Se der, deu Se não der Não deu O certo era fazer um acerto, né? Mas É, a gente não vai fazer acerto A gente vai dar uma de MacGyver mesmo De moto injetada É isso aí Então a gente vai colocar a GoPro De novo aqui E mano Parte o rodovia Antes que escureça E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada! Rapaz, neguinho! E aí? Pô, eu falei por pouco mano, eu segurei mais um pouquinho pra ver se ia dar mais. Mas vou falar pra você, beliscou 220 por hora ali, mano. É mesmo, neguinho? Achei que ia dar os 220. É que na verdade, assim, a gente precisa acertar mais esse motor, né mano? Acertar, né mano? O que veio de sonda agora, neguinho? Veio 82, 83, então provavelmente subiu a sonda mesmo. Subiu um pouco a sonda. O combustível é top, mano. E ganhou 2 por hora a mais. Você acha que a moto ficou mais rápida, assim? O percurso que ela fez, você acha que ficou mais rápido? Então, a moto ficou mais lisa. Entendi. Eu acho que é por causa que chegou mais perto do ideal, né? Aham. Pode ser o ideal, assim, em questão da mistura da sonda, mas não o ideal pro motor, né? Entendi. Porque como trocou de combustível, teria que acertar a mistura, né? A combustível pro motor. Então, assim, é... Só de trocar o combustível veio um resultado gratificante. É isso aí. É... E agora é só acertar pra ver se vê mais potência, mano. Concertar, então... Vamos ver aí se a galera deixar uma meta de like legal aí, de uns 50 mil likes nesse vídeo. Mano, tem que deixar porque... Nós traz um vídeo... Você se sincero... Um acerto melhor desse motor aqui. É... Mano, ó, tô suado, filho. Que bagulho é isso aí. Ó, quem que faz um trampo desses daqui de... Vim com a moto na rodovia, testar, trocar o combustível e passar de novo e filmar pra galera ver ainda? Então... Só nós. Só nós, rapaziada. E aí, Carabão, o que você achou? Então... Você como o cara aí do ziclê, do carburador aí... É... Segundo o que o... O neguinho tá passando pra mim... É... Parece que tamo no caminho. A gente vai precisar perder um pouco mais de tempo pra ver se consegue trazer mais algum benefício aí com esse combustível, né? Então, realmente, ele deu um pouco de diferença. Não vou falar assim que foi uma diferença da água pro vinho, mas ele deu pra perceber um pouquinho de diferença, né? Ah, com certeza. Aí depois a gente vai analisar os gráficos certinho, né, Henrique? Pra poder ter essa noção melhor. É, depois a gente vai passar no dinamômetro. Isso, isso. Agora a gente vai fazer o vídeo do dinamômetro, neguinho. Isso, isso. Que é passar com o combustível o metanol comum e o metanol da M&M. Isso. E vão ver se vai mudar alguma cavalaria. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca... Rapaziada, então ó... Metinha de like pra esse vídeo aqui. 50 mil likes, mano. 50 mil anos, pra soltar os testes. 50 mil anos, pra soltar os testes. Tem que dar 50 mil likes, pra gente soltar os próximos testes. Senão eu não vou trazer mais esse tipo de teste. Que é um negócio perigoso. Isso. Fora da lei. É verdade. E a gente está trazendo pra vocês. Demorou, é isso aí Rico. Certo? Até o próximo, galera. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Query